Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos passar ali do lado de uma saruana, pessoal Saruana, conhecido também como bate-lenha Bate-pau É uns carros muito antigos, é usado de caminhão Chevrolet Pra tá fazendo esses procedimentos aí, galera Ali, já tem um moço ali já reformando uma caçamba Uma caçamba, né? Muito antiga aí Olha lá, muito trabalhador esse rapaz aí Antigo amigo, já tava mais ele, trocando a ideia E a vida não para Ali na frente ali já tem outro caminhão Chevrolet antigo Que é pra fazer uma saruana também E a saruana, e tem uma pronta aqui, olha lá Um motorzão na frente, radiador exposto, tá vendo? Tem dela que expõe, tem um Santo Antônio, uma coisa que é um trator Aí, ó Isso aí é a famosa saruana Quem tinha um carro desse Muitos anos atrás, era considerado pessoas ricos Dono de cavoeira Uma requisição muito boa Porque, muitas vezes, eles tinham que caracterizar o carro, né? Fazer todo esse chapeamento aí no carro Fazer toda assim, uma mini preparação De fato, pro carro aguentar rodar Vocês podem observar Olha lá, o mais bonito dele é o tanque de combustível Onde é lá em cima Porque se ficar lá embaixo, cá de pau zoeira, em cavoeira Ele rasga, é adaptado lá em cima É um motorzão Chevrolet aí, ó Um caminhão Chevrolet antigo Chassi dos mais reforçados que já foi feito pela época Isso aí roda até hoje Tem funcionamento É isso que eu diria pra vocês Isso aí é a nossa história do nosso Brasil, galera Isso aí era caminhão de muitas festas Caminhão de carregar o povo Pau de arara, assim Muito mais conhecido, né? Aí as caçambas Aí, ó Dando a reforma no tempo aí O pessoal aqui é caprichoso O que tem tempo não Quem quer trabalhar não escolhe lugar E não escolhe posição não, galera Qualquer lugar é local É local de trabalho Então, o mais é isso aí, galera Um abraço pra vocês Viu? Fica com Deus Aí, ó, você vê O radiador à frente Né? Então, um abraço Até o próximo vídeo E isso aí Só pra vocês não esquecerem É pra vocês não esquecerem Isso aí É os carros que nós usávamos No dia a dia Nas roças Cansei de ir em festa Em um gaiolado A luz trança Aquilo ali De madeira Pra bebo não cair Bem marradinho Pro povo conduzir Em festa Acabou o serviço Ali a festa Nossa Aquilo ali É montar na saruana E seguir viagem Então, aquilo que era O transporte nosso Era o trator velho CBT Trator agrado Esses três sim Aí veio os Nas fecs Era o trator que rodava Na época Esses eram os carros De luxo Quem tinha um D20 Quem tinha um F1000 Nossa senhora Era gente milionária Naquela época É como se fosse hoje Mais ou menos Comparado Os que tem Os Dodge Ram Vocês entenderam Pessoal Como é que as coisas Os anos mudou Depois dos tempos mudou É isso aí Então hoje Tá tudo diferente Hoje Tá tudo Né Aqui é um rebanho de gavita Mudou tudo Mas mudou Pra tecnologia melhor Isso aí Só pra vocês verem Como é que era A história Um pouco da história Do nosso Brasil Afora aí Nesse norte de Minas Gerais Beleza? Um abraço Siga com Deus Se inscreve no canal Se você não for inscrito Falou então Tchau